Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que os sucos O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que me tem abençoado Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Toda vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Disdazônia Desmção Desmultas 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 gleichzeitig Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Cada vez que a gente ora Pelo nome de Jesus O meu primeiro pensamento ao despertar É para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu fizer ao me deitar É para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração É para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto com fervor e adoração É para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar E toda bênção que eu tiver que receber É para Ti, Senhor Jesus Todo louvor que a minha boca for dizer É para Ti, Senhor Jesus E toda lágrima que eu chorar E o melhor de mim que eu possa dar É para Ti, Senhor Jesus É para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu fizer ao me deitar É para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração É para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto com fervor e adoração É para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e que eu colher E toda bênção com fervor e adoração E toda bênção que eu tiver que receber Todo louvor que a minha boca for dizer É para Ti, Senhor Jesus É para Ti, Senhor Jesus E o primeiro obrigado que eu falar E toda lágrima de amor que eu chorar É para Ti, Senhor Jesus E o melhor de mim que eu possa dar É para Ti, Senhor Jesus Jesus Foi o dia mais lindo Da minha vida Quando pela primeira vez Conheci você Foi amor sem medida Vida, paz e alegria E tudo o que eu desejei Em você achei Nunca vou esquecer Desse dia Em que você transformou Minha vida Tudo novo se tornou Um novo dia Um novo dia então raiou E o amor que eu procurei Em você encontrei Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de verdade Nossa união é a felicidade Amor de Deus Amor de Deus Amor por inteiro Jesus é o amor verdadeiro Verdadeiro Nunca vou esquecer Desse dia beginnen Amor de Deus Que você transformou Minha vida Tudo novo se tornou Um novo dia então raiou E o amor que eu procurei, em você encontrei Amor de Deus, amor de verdade Nossa união é a felicidade Amor de Deus, amor por inteiro Jesus é o amor verdadeiro Amor de Deus, amor de verdade Nossa união é a felicidade Amor de Deus, amor por inteiro Jesus é o amor verdadeiro Amor de Deus, amor por inteiro O meu Deus é o Deus do impossível Jeovagirei, o grande El Shaddai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar E da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados nas prisões Faz da estéreo, mãe de filhos Restarar a alma do ferido e dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir E aos cegos e aos cegos e aos cegos É o mesmo hoje É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você E fará o impossível por você E fará o impossível por você Oh meu Deus do impossível por você Oh meu Deus, ouve a minha oração Livra-me, te peço, desta minha solidão Ninguém neste mundo Ninguém neste mundo Pôde me ajudar O amor e a paz me dar Em nome do teu filho Jesus Cristo Livra-me de pressa Pois estou aflito Estende a tua mão Para me ajudar E o meu fardo Aliviar Jesus 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 Só tu podes Me ajudar Me ajudar Me ajudar E das minhas Angústias Libertar Jesus 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 Só tu és A solução A solução O remédio Pra curar Meu coração A solução A solução A solução Jesus, Jesus, só tu podes me ajudar E das minhas angústias libertar Jesus, 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 só tu és a solução O remédio pra curar meu coração Oh Oh Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pleno poder Aos seus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Assim tu eras E sempre serás Flores e frutos Montanhas e mares Como uma estrela No céu A brilhar Tudo criaste Na terra e nos andres Todo universo Vem pois te louvar Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Tua mercê Me sustenta Me guarda Tua mercê Tu és fiel Senhor Fiel a mim Amém 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 Pleno perdão Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do Teu rico amor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda. Aquela imagem de um homem acabado, ensanguentado, pendurado numa cruz, Que todo povo fica olhando emocionado e enganado, Todos dizem que é Jesus. O meu Jesus é o Deus da glória e majestade, Quem sabe tudo, tudo pode, tudo ver. Só Jesus Cristo é a única verdade, Jesus te ama e Ele quer salvar você. Aquela imagem na parede lá da sala, Que tem boca mas não fala, Que tem olhos mas não vê. Aquele quadro na parede. Aquele quadro na parede empoeirado, É só um homem pintado, Não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu salvador. Há dois mil anos, Cristo está ressuscitado, Tanta gente ainda tem Cristo na cruz. Meu Jesus Cristo é o Deus glorificado, Seu Santo Espírito me guia, me conduz. Jesus Cristo é o Deus glorificado, Aquele quadro na parede lá da sala, Que tem boca mas não fala, Que tem olhos mas não vê. Aquele quadro na parede empoeirado, É só um homem pintado, Não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu salvador. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus é o meu salvador. 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 Eu creio em Deus, mesmo que o mundo se avale Eu creio em Deus, mesmo que tudo se acabe Eu creio em Deus, pois é o Criador da vida O Pai de amor, que me deu sua varida Eu creio em Deus, pois só Ele é amor Eu creio em Deus, pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus, pois Ele nunca muda É sempre mesmo, salva, liberta e cura Eu creio em Deus, de todo coração É nele a minha fé, minha adoração Eu creio em Deus, não posso negar A servidência do seu amor sem par Eu creio em Deus, pois só Ele é amor Eu creio em Deus, pois só Ele é amor Eu creio em Deus, pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus, pois Ele nunca muda É sempre o mesmo, salva, liberta e cura Eu creio em Deus, pois só Ele é amor Eu creio em Deus, de todo coração É nele a minha fé, minha adoração Eu creio em Deus, não posso negar As evidência do seu amor sem par Eu creio em Deus, eu creio em Deus Eu creio em Deus, não posso negar Eu creio em Deus, não posso negar Se você está desesperado Se você se sente derrotado Se você não acha uma saída Para consertar a sua vida Se todas as portas se fecharam Se até os seus te abandonaram Se você perdeu toda a alegria Se você só chora noite e dia Só em Jesus Cristo está a solução Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere Vem falar com Cristo Ele te dará a direção Só em Jesus Cristo está a salvação Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere Vem falar com Cristo Ele vai tirar você do chão Eu também estive assim um dia Muito mal, sem fé, sem alegria Até que alguém de Cristo me falou E a minha vida Jesus transformou Só em Jesus Cristo é a saída Para reconstruir sua vida Só Jesus entende a sua história Vem buscar em Cristo a vitória Só em Jesus Cristo está a solução Só em Jesus Cristo está a salvação Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere, nem falar com Cristo Ele vai tirar você do chão Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por suas chagas fomos sarados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas E nos lava de toda a iniquidade Jesus, pão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade e amor Jesus, Deus, Emmanuel Jesus, Santo dos Santos Árvore da vida Rio que brota do trono de Deus Alegria profunda no meu coração Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões Jesus, o castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E por suas chagas E por suas chagas fomos sarados Jesus, Jesus Pão da vida Pão da vida Jesus, Deus, Jesus Pão da vida Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade Fonte de eternidade e amor Jesus, Jesus Deus, Emmanuel Deus, Emmanuel Jesus Deus, Jesus Santo dos Santos Arvore da vida Árvore da vida Rio que brota do trono de Deus Alegria profunda no meu coração Recebe a adoração Jesus Jesus És digno de louvor Jesus Meu Deus Vem, meu Senhor Jesus Recebe a adoração Jesus As digno de louvor Jesus Refletindo sobre a minha vida Vi quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações então chorei Lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, vinde a mim Ele disse, vinde a mim, pecador Um bem-aventurado sei que hoje sou A tristeza deu lugar a um grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas sinto prazer Com brilho nos meus olhos hoje eu canto E toda a tristeza teve fim Porque ele não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, vinde a mim Ele disse, vinde a mim, pecador 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 Santo, 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 santo Deus onipotente Ele disse, vinde a mim, pecador Cedo de manhã Cantarei em teu louvor Santo, santo, santo Deus, santo, santo, santo Nós, os pecadores, não podemos ver Tua glória sem temor. Antes de formar-se o firmamento e a terra eras e sempre és e hás de ser Senhor. Canto, 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 todos os reunidos. Junto com os anjos, proclamam meu louvor. Canto, não há nenhum outro justo e perfeito. Supremo Criador.